João e Maria têm juntos R$100, Maria tem R$50 a mais que João. Quanto tem João? Muita calma nessa hora, vem comigo aqui, olha só. Bom, o enunciado diz que João e Maria têm juntos R$100, então eu posso representar assim, J mais M é igual a R$100, beleza? Diz também que Maria tem R$50 a mais que João, então eu posso dizer que Maria tem o valor que João tem mais R$50, ok? Então temos aqui duas equações. Nessa segunda equação eu tenho que M é J mais 50, lá na primeira tem M, então eu vou pegar aqui a primeira e substituir o M, então vai ficar J mais M é igual a isso aqui, J mais 50, e isso aqui vai ser igual àquele 100 ali, beleza? Então eu vou juntar os termos semelhantes, J mais J vai dar 2J, isso aqui vai ser igual, eu já vou jogar os 50 para lá, então vai ficar 100 menos 50, então 2J vai ser igual a 50, tá? Porque 100 menos 50 é 50, então J vai ser igual a 50 dividido por 2, esse 2 veio para cá dividindo, logo J vai ser 25. Esse aqui é o valor que João tem, gabarito está aqui na letra A. Se gostou, deixa o like, se compartilha. Se gostou, deixa o like, se gostou, deixa o like, se gostou.